A Dança da Morte Stephen King Capítulo 71 Era quase meia-noite de 7 de setembro. Randall Flagg estava no deserto, envolto em três mantas, dos pés ao queixo. Tinha uma quarta manta enrolada em torno da cabeça, numa espécie de albonoz, de maneira que só os olhos e a ponta do nariz eram visíveis. Pouco a pouco, deixou que todos os pensamentos se fossem. Ficou ainda mais imóvel. As estrelas eram fogo frio, luz enfeitiçante. Flagg enviou o olho. Sentiu-o separar-se dele com um leve puxão em dolor. O olho voou para longe, silencioso como um falcão, elevando-se em escuras correntes termais. Agora, fundia-se a noite. Era olho de corvo, olho de lobo, olho de doninha, olho de gato. Era o escorpião, a aranha impertigada no alçapão. Era uma mortífera flecha envenenada, deslizando interminavelmente através do deserto. Por tudo mais que pudesse ter acontecido, o olho não o abandonara. Voando sem esforço, o mundo das coisas terrenas desenrolava-se abaixo dele como um mostrador de relógio. Eles estão vindo. Estão quase em Utah agora. Silencioso, o olho voou mais alto, em amplidão, acima de um mundo semelhante a um cemitério. Abaixo dele, o deserto jazia como um sepulcro alvacento, cortado pela fita escura da interestadual. Ele voou para o oeste, agora cruzando as divisas estaduais, deixando seu corpo muito atrás. Olhos cintilantes girando em escleróticas cegas. A terra agora começava a mudar. Colinas isoladas, de flancos escarpados, estranhos pilares esculpidos pelo vento e mesetas de superfície plana. A alta estrada corria reta entre elas. As Bonneville South Flats jaziam no extremo norte. O Skull Valley ficava em algum lugar a oeste. O som do vento, morto e distante. Uma águia pousada na mais alta forquilha de um pinheiro antigo abatido por um raio, em algum lugar ao sul da Richfield, sentiu algo passando nas proximidades. Alguma coisa de mortífera visão, sibilando através da noite. A águia avançou para aquilo, destemida, sendo afugentada por uma terrível sensação de frio mortal. Atordoada, falhou em seu voo e quase caiu no solo antes de conseguir se recuperar. O olho do homem escuro seguiu para o leste. Agora a estrada abaixo era a I-70. As cidades pareciam torrões amontoados. Desertas, com exceção dos ratos. Gatos e cevos que já tinham começado a se esgueirar das florestas, ao farejarem que o homem se fora. Depois, um vilarejo igualmente abandonado, Grand Junction, Colorado. Em seguida, bem a leste de Grand Junction, havia um clarão de fogueira. O olho desceu em espiral para baixo. A fogueira se extinguia. Quatro vultos dormiam à sua volta. Era verdade, então. O olho os avaliou friamente. Eles estavam vindo. Por motivos que não podia avaliar, estavam realmente vindo. Nedine disser a verdade. Então soou um rosnado rouco. E o olho se virou em outra direção. Havia um cão do lado oposto da fogueira. Sua cabeça abaixada, o rabo enrolado sobre as partes íntimas. Seus olhos reluziam como gemas ambarinas malévolas. Seus rosnados eram constantes, como um tecido se rasgando interminavelmente. O olho o encarou. O cão o encarou também, sem medo. Os beiços arreganhados, exibindo os dentes. Um dos vultos sentou-se. Kojak murmurou. Pelo amor de Deus, quer ficar quieto? Kojak continuou a rosnar, as orelhas em pé. O homem que havia acordado era Glenn Bettman. Olhou em torno de súbito e inquieto. O que é, garoto? Sussurrou para o cachorro. Tem alguma coisa aí? Kojak continuou a rosnar. Estu! Ele sacudiu o vulto ao seu lado. O vulto resmungou alguma coisa, silenciando novamente no seu saco de dormir. O homem escuro, que estava agora no olho escuro, já vira o suficiente. Rodopiou para o alto, captando apenas um vislumbre do pescoço do cão, levantando-se para segui-lo. O rosnado se transformou numa série de latidos, altos no início, depois esmaecendo até cessar. Silêncio e escuridão impenetrável. Algum tempo desconhecido mais tarde, ele fez uma pausa acima do solo do deserto, olhando para si mesmo. Afundou lentamente, aproximando-se do corpo, depois mergulhou em si próprio. Por um momento, houve uma curiosa sensação de vertigem, de duas coisas fundindo-se em uma. Então o olho desapareceu e havia apenas os seus olhos, fitando as estrelas frias e cintilantes. Eles estavam ouvindo, sim. Flag sorriu. Teria a velha dito a eles para que viessem? Os teriam convencido, em seu leito de morte, a cometerem suicídio daquela forma novelesca? Achou que seria bem possível. O que tinha esquecido era tão incrivelmente simples que chegava a ser despretencioso. Eles também estavam com problemas. Eles também estavam amedrontados e, em consequência, cometiam um erro colossal. Seria mesmo possível que tivessem sido expulsos? Ele acalentou adoravelmente esta ideia, mas no fim não acreditou nela. Estavam vindo por decisão própria. Estavam vindo envoltos no manto dos justos, como um punhado de missionários aproximando-se da aldeia dos canibais. Ah, isso era formidável. As dúvidas terminariam. Os medos teriam fim. O final seria a visão de suas cabeças espetadas em quatro postes diante do chafariz do MGM em Grande Hotel. Ele convocaria todas as pessoas de Vegas e ordenaria que fizessem fila e olhassem. Mandaria fotografá-los. Imprimiria volantes e os enviaria para Los Angeles, San Francisco, Spokane e Portland. Cinco cabeças. Também colocaria a do cão em um poste. Bom cachorrinho, disse Flag, lindo em voz alta pela primeira vez desde que Nedinho o incitara a atirá-la do solário. Bom cachorrinho, repetiu sorrindo. Dormiu bem aquela noite e pela manhã ordenou que as estradas entre Utah e Nevada tivessem a vigilância triplicada. Entretanto, agora já não estariam procurando um homem que seguia para o leste. Mas sim, quatro homens e um cão que vinham para o oeste. Todos deviam ser trazidos vivos. Vivos a qualquer preço. Ah, sim. Capítulo 72 Sabe de uma coisa? Disse Glenn Batman, olhando na direção de Grand Junction, a primeira claridade da manhã. Ouvi dizer durante anos isto é uma droga, sem ter realmente certeza do que significa. Agora acho que sei. Ele baixou os olhos para seu café da manhã, que consistia em salsichas e invólucro sintético, e fez uma careta. Não. Isso é bom. Disse Ralph com veemência. Você devia ter provado a boia que nos serviam no exército. Estavam sentado em volta da fogueira, que Larry tornará a acender uma hora antes. Todos vestiam casacos grossos e calçavam luvas, e já estavam na segunda xícara de café. A tempestade andaria pelos três graus. O céu estava turvo e nublado. Coja que cochilava o mais perto possível do fogo. Sem queimar o pelo. Terminei de alimentar o homem interno. Disse Glenn, disse Glenn, se levantando. Dê-me seus restos e seu faminto. Pensando melhor. Dê-me seu lixo. Vou enterrar essa porra. Estú lhe entregou seu prato e o copo de papelão. Essa andança é realmente alguma coisa, não é careca. Aposto que não esteve em tão boa forma desde os seus vinte anos. É, já faz uns setenta anos. Disse Larry e riu. Estou. Nunca estive nesse tipo de forma. Disse Glenn taciturno, recolhendo os restos da refeição e colocando-os no saco plástico que pretendia enterrar. Jamais quis estar nesse tipo de forma. Mas não importa. Após de cinquenta anos de diagnosticismo confirmado, parece ser minha sina seguir o Deus de uma velha negra me lançando as mandíbulas da morte. Se é minha sina, o que posso fazer? Fim de papo. Mas eu preferiria caminhar e viajar de moto. Quando bem, penso a respeito. Caminhar leva mais tempo. De modo que viverei mais. Por alguns dias, pelo menos. Com licença, cavalheiros. Mas devo proporcionar um sepultamento decente a este lixo. Os outros o viram caminhar até a borda do acampamento. Levando uma pequena pá. Aquela excursão a pé do Colorado para o Oeste, como dizia Glenn, tinha sido a mais difícil para ele próprio. Ele era o mais velho do grupo. Tendo doze anos a mais que Brettony. No entanto, de certo modo, ele amenizava consideravelmente a caminhada para os outros. Sua ironia era constante e mais gentil. E Glenn parecia em paz consigo mesmo. O fato de conseguir seguir em frente, dia após dia, deixava os outros impressionados. Embora isso não fosse exatamente uma inspiração. Ele estava com cinquenta e sete anos. E Estu o vira friccionando as juntas dos dedos nas últimas três ou quatro manhãs frias. Fazendo caretas enquanto isso. Dói muito? Perguntar Estu na véspera. Uma hora após terem começado a andar. Uma aspirina resolve. É artrite, você sabe. Mas não é tão grave como será daqui a cinco ou sete anos. E sinceramente, texano oriental, não espero viver tanto. Realmente acha que ele vai nos pegar? E Glenn Bettman disseram uma coisa peculiar. Não receio nenhum mal. E assim terminar a discussão. Agora, eles o ouviram praguejando enquanto escavava o solo congelado. Um grande sujeito, não é? Comentou Ralph. Sempre achei que esses professores universitários fossem uns frescos. Mas esse aí, por certo, não é. Sabe o que ele disse quando lhe perguntei por que não jogava esse lixo à beira da estrada? Diz-se que não havia necessidade de recomeçarmos com esse tipo de merda. Diz-se que já resgatamos muitas das antigas formas de merda. Kojak se levantou e foi ver o que o seu dono fazia. A voz de Glenn flutuou até eles. Ah, aí está você, seu monte de bosta imprestável. Estava começando a pensar que você tivesse morrido. Quer que eu o enterre também? Larry sorriu e tirou o contra quilômetros preso ao cinto. Pegaram-o numa loja de material esportivo em Golden. A pessoa o regulava segundo o comprimento da própria passada e então o prendia ao cinto, como uma régua de carpinteiro. A cada anoitecer, ele anotava que distância haviam percorrido naquele dia, garatujando os números em uma folha de papel já muito manuseada e dobrada. Posso ver suas anotações? Pediu Estou. Claro, disse Larry, entregando-lhe a folha. No topo da folha, Larry escreveu De Boulder a Vegas, mil e tuzentos quilômetros. Abaixo disso... Data Seis do nove Quilômetros quarenta e cinco Total de quilômetros quarenta e cinco Sete do nove Quilômetros quarenta e três Total de quilômetros oitenta e oito Oito do nove Quilômetros quarenta e dois Total de quilômetros cento e trinta Nove do nove Quilômetros quarenta e cinco Total de quilômetros cento e setenta e cinco 10 do 9, quilômetros 45. Total de quilômetros 220. 11 do 9, quilômetros 47. Total de quilômetros 267. 12 do 9, quilômetros 46. Total de quilômetros 313. 13 do 9, quilômetros 47. Total de quilômetros 360. 15 do 9, quilômetros 52. Total de quilômetros 463. 16 do 9, quilômetros 57. Total de quilômetros 520. Estu tirou um pedaço de papel de sua carteira e fez algumas subtrações. — Bem, estamos fazendo um tempo melhor do que quando começamos, mas ainda temos um bom trecho a percorrer. — Merda, não chegamos nem à metade do caminho. Larry concordou. — A melhora no tempo faz sentido. — Estamos progredindo, pois o trajeto é de descida. Pensando bem, Glenn está certo. Por que nos apressarmos? O cara simplesmente vai nos varrer do mapa quando chegarmos lá. — Não acredito nisso, estão sabendo? Disse Ralph. — Podemos morrer, claro. Mas isso não vai ser nada simples. Nada de favas contadas. Mãe Abigail não nos enviaria se fosse apenas para sermos assassinados e nada mais resultar disso. — Ela não faria isso. — Não acredito que ela foi a única a nos enviar — disse Estu baixinho. O conta quilômetros de Larry emitiu quatro pequeninos e distintos cliques quando ele o regulou para o dia. Estu cobriu com terra o que restava da fogueira. Os pequenos rituais matinais prosseguiam. Já fazia doze dias que estavam na estrada. Estu tinha a sensação de que os dias continuariam eternamente dessa maneira. Glenn criticando jovialmente a comida. Larry anotando a quilometragem em sua surrada folha de papel. As duas xícaras de café matinais. Alguém enterrando o lixo da véspera. Alguém jogando terra na fogueira apagada. Era rotina. Uma boa rotina. Isso fazia com que esquecessem a finalidade da jornada. O que também era bom. Pela manhã, Fran lhe parecia muito distante. Muito clara. Porém, muito distante. Como uma foto guardada em um medalhão. À noite, no entanto, quando já estava escuro e a lua velejava no céu, Fran parecia muito próxima. Quase tão próxima que poderia tocá-la. E era aí, claro, que residia o sofrimento. Em tais instantes, sua fé em mãe Abigail se transformava em uma dúvida amarga. Ele tinha vontade de acordar os companheiros e dizer que aquilo era uma empreitada de loucos. Que estavam levando lanças de borracha para atacar um moinho de vento letal. Que seria melhor pararem na próxima cidade. Pegarem motos e retornarem a bode. Que seria melhor ter um pouco de luz e um pouco de amor enquanto ainda podiam. Porque um pouco era tudo quanto o flag lhes permitiria. Isso, no entanto, era a noite. De manhã, continuava parecendo certo prosseguirem. Ele olhava curioso para Larry. Perguntando-se se ele pensava em sua luz e nas horas mortas da noite. Se sonhava com ela e a desejava. Glenn voltou ao acampamento com Koujak nos seus calcanhares. Festanejando um pouco enquanto caminhava. Vamos pegá-los, dizia ele. Certo, Koujak? O cão abanou o rabo. Koujak diz que agora é o vai ou racha. Explicou Glenn. Vamos, pessoal. Rumo a Las Vegas. Subiram o aterro até a I-70. Que agora descia para Grand Junction. E iniciaram a caminhada do dia. No fim daquela tarde, começou a cair uma chuva fria que os deixou enregelados e sem ânimo para conversar. Larry caminhava imerso em seus pensamentos, as mãos enfiadas nos bolsos. A princípio, pensou em Harold Laude, cujo cadáver havia encontrado dois dias antes. Parecia haver uma conspiração não expressa entre eles, impedindo comentários sobre Harold. Mas, no fim, seu pensamento retornou à pessoa quem apelidara de Homem-Lobo. Tinham encontrado o Homem-Lobo bem a leste do túnel Eisenhower. O tráfico estava terrivelmente congestionado naquele ponto. E o cheiro de morte era doentemente forte. O Homem-Lobo tinha metade do corpo dentro de um austin e a metade fora dele. Usava jeans tanchonados e uma camisa de seda estilo cowboy, enfeitada de lantejoulas. Os cadáveres de vários lobos jaziam em volta do austin. O Homem-Lobo tinha metade do corpo deitado no banco do carona, com um lobo morto sobre o seu peito. As mãos do Homem-Lobo estavam fechadas em torno do pescoço do animal, cuja boca arra ensanguentada se virara em ângulo para a garganta do homem. Reconstituindo a cena, pareceu a todos que uma alcatéia desceu das montanhas mais altas e encontrou aquele homem solitário e o atacou. O Homem-Lobo tinha uma arma. Conseguira matar vários lobos antes de fugir para dentro do austin. Quanto tempo ficará lá até que a fome o impelisse a abandonar seu refúgio? Larry não sabia nem queria saber. Mas perceberam o quão terrivelmente magro estava o Homem-Lobo. Uma semana, talvez. Fosse ele quem fosse, estava rumando para o oeste. Ia se juntar ao Homem-Escuro. Porém, Larry não desejaria uma sina tão hedionda para ninguém. Falará a respeito com Stu, dois dias após emergirem do túnel, tendo deixado o Homem-Lobo muito para trás. Por que um bando de lobos ficaria tanto tempo à espreita, Stu? Não faço a menor ideia. Quero dizer, se queriam alguma coisa para comer, não poderiam ter encontrado? Sim, acho que teriam. Aquilo era um terrível mistério para ele e ficava matutando a respeito, sabendo que jamais acharia a solução. Quem quer que tivesse sido, coragem é que não faltara o Homem-Lobo. No final, impelido pela fome e pela sede, abrir a porta do carro. Um lobo saltara sobre ele e lhe rasgara a garganta. Entretanto, o Homem-Lobo esganara até a morte, mesmo ele próprio tendo morrido na ação. Os quatro haviam atravessado o túnel Eisenhower ligados por uma corda e, naquela terrível escuridão, a mente de Larry retornou para a travessia do túnel Lincoln. Só que, dessa vez, não era assombrado por imagens de Rita Blackmore, mas sim pelo rosto do Homem-Lobo, congelado em seu esgarfinal, enquanto ele e o lobo se exterminavam. — Foram os lobos enviados para matar aquele homem? Mas este pensamento era inquietante demais para sequer ser considerado. Tentou expulsar tudo aquilo de sua mente e simplesmente continuar caminhando. Mas era algo difícil de fazer. Acamparam naquela noite além de Loman, perto da divisa de Utah. O jantar consistiu em alimentos pilhados e água fervida, como tinham sido todas as refeições. Estavam seguindo ao pé da letra as instruções de Mãe Abigail. — Vão apenas com a roupa do corpo. Não carreguem nada. — A coisa vai piorar em Utah. — Cometou Ralph. — Creio que é lá que vamos descobrir se Deus realmente está nos protegendo. Será uma estirada. Mais de 150 quilômetros sem uma cidade sequer. Sem ao menos um posto de gasolina ou um bar. — Ele não parecia particularmente preocupado pela perspectiva. — Água? — Perguntou Estu. Ralph deu de ombros. — Também não resta muito disso. Acho que vou me deitar. Larry decidiu a mesma coisa. Glenn continuou de pé, baforando seu cachimbo. Estu ainda tinha alguns cigarros e decidiu fumar um. Os dois ficaram fumando em silêncio por algum tempo. — Foi um longo caminho de New Hampshire até aqui, careca. Disse finalmente Estu. — Não é exatamente a mesma distância como daqui ao Texas. Estu sorriu. — Não, não é. — Imagino que deva sentir muita falta de Fran. — É, sinto falta. — Mas também me preocupo com ela. — Me preocupo com o bebê. Fica pior depois que a escurece. Glenn expeliu fumaça. — Não há nada que você possa mudar, Estuart. — Sei disso. Mas continuo preocupado. — É claro. Glenn bateu o cachimbo numa pedra. Aconteceu um troço curioso a noite passada, Estu. Levei o dia todo querendo descobrir se tinha sido real. Um sonho ou sei lá o quê. O que foi? Bem, acordei no meio da noite e vi Cojaque rosnando para alguma coisa. Acho que passava da meia-noite, porque o fogo estava apagando. Cojaque dormia do outro lado da fogueira. Mas naquele momento ficou atento. As orelhas em pé. Mandei-o ficar quieto. Mas ele nem olhou para mim. Olhava para um ponto alto, à minha direita. Pensei se não seriam os lobos. Desde que vimos aquele sujeito que Larry chamou de Homem-Lobo... É, aquilo foi feio. Bem, não havia nada. Eu podia enxergar claramente. Cojaque rosnava para o nada. Ele farejava algum cheiro. É isso. Certo. Porém, a parte mais louca está por vir. Após dois minutos, comecei a sentir algo. Bem, decididamente espectral. Era como se houvesse qualquer coisa bem perto da rampa da estrada e que estava me vigiando. Vigiando todos nós. Eu quase podia vê-la. Achava que se apertasse os olhos da maneira certa, poderia vê-la. Mas eu não quis, porque achei que devia ser ele. Parecia Flegge, Stuart. Provavelmente não foi nada. Disse Estu após um momento. Estou certo de que pressenti algo. Cojaque também. Bem, suponhamos que Cojaque estivesse vendo alguma coisa. O que poderíamos fazer a respeito? Nada. Mas não gosto disso. Não gosto dessa coisa de ele ser capaz de nos vigiar. Se é que se trata disso. Estou me borrando de medo. Estu terminou seu cigarro. Apagou-o cuidadosamente ao lado de uma tocha. Mas não fez qualquer missão de ir para seu saco de dormir. Olhou para Cojaque, que estava deitado junto à fogueira com o focinho entre as patas, observando-os. Portanto, Harold está morto. É isso aí. E foi simplesmente um desperdício. Um desperdício de Nick, de Sue e também dele próprio, suponho. Concordo. Não havia mais nada a dizer. Tinha encontrado Harold e sua lamentosa declaração de morte um dia após atravessarem o túnel Eisenhower. Ele e Nedinho deviam ter utilizado o Loveland Pass, porque Harold continuava com sua moto triunfe. O que restava dela, pelo menos. E, como dissera Ralph, teria sido impossível alguém cruzar o Eisenhower em algo maior do que um velocípede de criança. Os abutres tinham trabalhado à vontade em Harold, mas o caderno de notas estava ferrado em sua mão enrijecida. O 38 estava enfiado em sua boca como um pirulito grotesco e, embora não tivesse sepultado Harold, restou remover a pistola. Fizera isso com delicadeza. Vendo a eficiência com que o homem escuro havia destruído Harold e a despreocupação com que o pusera de lado após cumprir do seu papel. Estu odiava Flag ainda mais. Tinha a sensação de que se lançava em uma espécie imbecil de cruzada infantil. E mesmo achando que deviam seguir em frente, o cadáver de Harold, com a perna estraçalhada, o assombrou da mesma maneira que a careta congelada do Homem-Lobo assombrara Larry. Ele havia descoberto que queria fazer Flag pagar pelo que tinha feito a Harold, bem como a Nick e a Susan. Porém, cada vez mais, sentia que nunca teria essa chance. — No entanto, você quer vigiar — pensou solturnamente. — Quer ficar à espreita, para o caso de eu chegar a uma distância de poder escaná-lo, seu monstro. Glenn se levantou, piscando de leve. — Vou dormir, texana oriental. Não me peça para lhe fazer companhia. Na verdade, é uma reunião difícil. — Como vai essa artrite? Glenn sorriu. — Não tão mal. Disse, porém mancava enquanto se dirigia ao seu saco de dormir. Estu decidiu que não fumaria outro cigarro. Fumar apenas dois ou três por dia esgotaria seu suprimento no final da semana. Mas acabou acendendo mais um. A noite não estava tão fria, mas tudo indicava que, pelo menos naquela altitude, o verão terminara. Isto o deixou triste, porque tinha o forte pressentimento de que nunca mais viveria outro verão. Quando este começara, ele trabalhava interminantemente numa fábrica de calculadoras de bolso, numa pequena cidade chamada Arnete. Passara muitas de suas horas de folga no posto texaco de Bill Hapscombe, ouvindo os outros criticarem a economia, o governo, os tempos difíceis. — Estu agora podia dizer que nenhum deles realmente conhecera tempos difíceis. Terminou seu cigarro e o lançou à fogueira. — Cuide-se bem, Franny, minha menina — disse e enfiou-se no saco de dormir. E nos seus sonhos pensou que algo se aproximara do acampamento. Algo que mantinha uma vigilância malévola sobre eles. Poderia ter sido um lobo com entendimento humano. Ou um covo. Ou uma doninha se esgueirando com o ventre colado ao chão através do mato rasteiro. Ou poderia ainda ter sido uma presença incorpórea, como um olho vigilante. — Não receio mal algum — murmurou no sonho. — Sim, embora eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não receio mal algum. Mal algum. Por fim, o sonho se desvaneceu e ele dormiu profundamente. Na manhã seguinte, estavam de novo na estrada bem cedo. O marcador de quilometragem de Larry te taqueava enquanto a estrada se espichava preguiçosamente, nos dois lados, descendo com suavidade a encosta ocidental em direção a Utah. Pouco depois do meio-dia, deixaram o colorado para trás. Naquela noite, acamparam a oeste de Raleidon, em Utah. Pela primeira vez, o grande silêncio os deixou impressionados, como algo opressivo e maléfico. Ralf e Bratney foi dormir naquela noite pensando. — Agora estamos no oeste. Saímos do nosso campo e entramos no dele. E, naquela noite, Ralf sonhou com um lobo que possuía apenas um olho vermelho, que viera do agreste para vigiá-los. — Vá embora — disse-lhe Ralf. — Vá embora. Não estamos com medo. Não temos medo de você. Por volta das duas da tarde de 21 de setembro, haviam deixado Sigur para trás. A próxima cidade de grande porte, segundo o mapa de Stu, era Green River. Em seguida, não haveria mais qualquer outra, durante muito tempo. Então, como disserá Ralf, descobririam se Deus estava ou não com eles. — De fato — disse Larry para Glenn — — Fico mais preocupado com água do que com comida. Em sua maioria, todos que saem em viagem costumam levar nos carros coisas para beliscar, como biscoitos, bolinhos, essas coisas. Glenn sorriu. — Talvez o senhor nos envie aguaceiros de bênçãos. Larry olhou para o céu azul sem nuvens e fez uma careta ante aquela ideia. — Às vezes, fico pensando que, no fim, ela não estava regulando o bem. — É possível — disse Glenn tranquilamente. — Se você ler sua teologia, descobrirá que Deus com frequência prefere falar através de moribundos e insanos. — Inclusive, tem a impressão — e aqui vai se abrindo o armário jesuíta — de que existem bons motivos psicológicos para tanto. — Um louco ou uma pessoa em seu leito de morte são seres humanos com uma psique drasticamente alterada. Uma pessoa saudável poderia estar apta a filtrar a mensagem divina e modificá-la com sua própria personalidade. — Em outras palavras, uma pessoa saudável poderia ser um profeta de merda. — Os caminhos de Deus — retrucou Larry. — Entendo. — Estamos enxergando através de um vidro bastante escuro para mim, sem dúvida. O fato de estarmos fazendo toda essa caminhada, quando motorizados teríamos coberto todo o trajeto em uma semana, não entra na minha cabeça. Mas já que estamos cometendo uma loucura, tudo bem que a levemos a cabo de uma maneira louca. — O que estamos fazendo tem todos os tipos de precedente histórico — disse Glenn. — E vejo alguns motivos sociológicos e psicológicos perfeitamente adequados a esta caminhada. Ignoro se tais motivos sejam ou não de Deus. Porém, fazem um sentido perfeito para mim. — Como assim? — Estu e Ralph tinham se aproximado também para ouvir. — Houve várias tribos de índios americanos que costumavam tornar o ato de ter uma visão parte integral de seus ritos de masculinidade. Ao chegar a hora de o rapaz tornar-se homem, presumia-se que saísse desarmado para a floresta. Cabia-lhe a tarefa de matar um animal e compor duas canções. Uma sobre o grande espírito e outra sobre suas proezas como caçador, cavaleiro, guerreiro e fodedor, além de ter uma visão. Não deveria se alimentar. Tinham de subir para os lugares altos e esperar pela chegada da visão. E, naturalmente, com o tempo, ela chegava. Glenn deu uma risadinha. A fome é um grande alucinógeno. — Acha que mãe Abigail nos mandou aqui para termos visões? — Perguntou Ralph. — Talvez tenha sido para adquirirmos força e santidade por um processo depurativo. Replicou Glenn. — Como sabem, desfazer-se de coisas é simbólico, talismânico. Quando nos desfazemos de coisas, estamos também nos desfazendo de outras relacionadas ao eu, as quais são também relacionadas àquelas coisas. Iniciamos um processo de purificação. Começamos a esvaziar o vaso. Larry balançou lentamente a cabeça. — Não estou entendendo. — Bem, tomemos um homem inteligente pré-epidemia. — Se quebrarem sua TV, o que ele fará à noite? — Lê um livro — disse Ralph. — Visitar os amigos — disse Estor. — Vai ligar o som — opinou Larry sorrindo. — Certo, fará tudo isso — replicou Glenn. — Mas continuará sentindo falta do aparelho de TV. — Há em toda sua vida um vácuo que é preenchido pela TV. Lá, bem no fundo, estará ainda pensando. Às nove, vou pegar umas cervejas e ver o jogo dos Socks na TV. Aí, quando chega e vê o aparelho de TV quebrado, sente uma decepção infernal. Uma parte de sua vida rotineira foi jogada afora, não é mesmo? — Isso mesmo — disse Ralph. Nossa televisão certa vez ficou no concerto por duas semanas e só me senti bem quando ela voltou. O vácuo na vida de uma pessoa assim fica ainda maior se ela for fanática por TV, sendo menor só se tiver o costume de assisti-la de vez em quando. Seja como for, algo se perdeu. — Agora vamos tirar todos os seus livros, todos os seus amigos e também seu aparelho de som. Retiremos também todo o seu alimento, exceto o que puder obter ao longo do caminho. É um processo de esvaziamento e também uma diminuição do ego, dos seus erros, cavaleiros, que irão se transformando em vidraças de janela, ou melhor ainda, em copos vazios de bebida. — Mas qual a finalidade disso? — indagou Ralph. — Por que passar por todo esse complicado processo? Glenn respondeu. — Ao ler a Bíblia, você verá que é inteiramente tradicional todos aqueles profetas se embrenharem no agreste de tempos em tempos. São as turnês mágicas misteriosas do Velho Testamento. O período de tempo estipulado para tais excursões era geralmente de quarenta dias e quarenta noites. Uma terminologia hebraica significando ninguém sabe ao certo quanto tempo ficou fora. Mas foi bastante tempo. Isso não os faz recordar alguém? — Claro — disse Ralph. — Mãe Abigail. — Agora pensem em si mesmos como uma bateria. Na realidade é isso o que somos, vocês sabem. Nosso cérebro funciona através de uma corrente elétrica quimicamente convertida. Por falar nisso, nossos músculos também funcionam graças a pequenas cargas elétricas. Uma substância química chamada acetilcolina permite a passagem de corrente quando temos de nos mover. E quando precisamos parar, é produzida outra substância, chamada colinesterase. A colinesterase destrói a acetilcolina. De maneira que nossos nervos se tornam novamente maus condutores. Aliás, uma boa coisa. Caso contrário, se começássemos a coçar o nariz, jamais conseguiríamos parar. Muito bem. A questão é... Tudo o que pensamos, tudo o que fazemos, tudo isso tende a descarregar a bateria. Como os acessórios em um carro. Os outros agora o ouviam atentamente. Ver televisão, ler livros, conversar com amigos, saborear um grande jantar. Tudo isso descarrega a bateria. Uma vida normal, pelo menos como levada pela civilização ocidental, é como dirigir um carro com janelas, freios, assentos, tudo movido eletricamente. Só que, quanto mais acessórios, menos bateria consegue recarregar, certo? É isso aí, assentiu Ralf. Até uma Delco de bom tamanho ficaria sobrecarregada se instalada em um Cadillac. Muito bem. O que fizemos foi nos desfazermos dos acessórios. Estamos nos recarregando. Ralf disse inquieto. Se pusermos uma bateria de carro para ficar carregando por tempo demais, ela explode. Sim, concordou Glenn. O mesmo acontece com as pessoas. A Bíblia nos fala de Isaías, de Jó e de outros. Mas não diz quantos profetas voltaram do deserto com visões que tinham torrado seus cérebros. Imagino que tenha havido alguns. No entanto, sinto um saudável respeito pela inteligência e pela psique humanas, a despeito de uma reversão ocasional ao passado, como nosso amigo texano oriental. Larga do meu pé, careca. Resmungou estou. Seja como for, a capacidade da mente humana é muito maior do que a maior das baterias, Delco. Acredito que ela possa aceitar uma carga quase até o infinito. Em certos casos, até além disso. Caminharam em silêncio por um momento, refletindo a respeito. Estamos mudando? Perguntou Estu baixinho. Estamos. Respondeu Glenn. Sim, acho que estamos. Perdemos algum peso. Disse Ralph. Basta olhar para vocês, caras. Quanto a mim, tinha uma baita pança de cerveja. Agora, posso olhar para baixo e ver novamente os dedos dos pés. É um estado mental, disse Larry subitamente. Quando os outros o fitaram, ficou um pouco constrangido. Porém, prosseguiu. Venho tendo esta sensação mais ou menos por esta última semana. E não entendi o que poderia ser. Acho que consigo entender agora. Me sinto drogado. Como se tivesse fumado o meio baseado que é dinamite pura. Ou cheirado apenas uma carreirinha de coca. No entanto, não existe aquele senso de desorientação que acompanha a droga. Quando nos drogamos, achamos que o raciocínio normal está ligeiramente fora de alcance. No entanto, a verdade é que meu raciocínio está excelente. Melhor do que nunca. E continuo a me sentir meio drogado. Larry achou graça. Talvez seja apenas fome. A fome é parte disso, concordou Glenn. Mas não tanto assim. Quanto a mim, vivo faminto o tempo todo, disse Ralph. Mas não parece tão importante. Me sinto bem. Eu também. Acrescentou estou. Fisicamente, não tenho me sentido tão bem em muitos anos. Quando a gente esvazia o vaso, esvazia também todo o lixo que flutua nele, afirmou Glenn. Os aditivos. As impurezas. Claro que a pessoa tem de se sentir bem. Isto é como um enema de corpo inteiro. De mente inteira. Você tem um jeito curioso de fazer comparações, careca. Pode não ser muito elegante. Mas é preciso. Isso vai nos ajudar contra ele? Perguntou Ralph. Bem, disse Glenn. A intenção é essa. Não tenho muitas dúvidas quanto a isso. De qualquer modo, vamos ter de esperar para ver, não? Seguiram em frente. Cojak retornou do mato e os acompanhou por instantes, suas unhas crepitando no asfalto da Nacional 70. Larry se abaixou e coçou o pelo dele. Velho Cojak, disse ele. Sabia que você era uma bateria? Uma enorme bateria Delco com garantia para a vida inteira? Cojak pareceu não saber ou não se importar, mas sacudiu o rabo para mostrar que concordava com Larry. Acamparam aquela noite uns 20 quilômetros a oeste de Segal e, como se para confirmar o que haviam debatido naquela tarde, pela primeira vez não havia nada para comer desde que deixaram Boulder. Glenn conseguiu o último café instantâneo deles numa lanchonete, que dividiram em uma única caneca passando-a de mão em mão. Haviam percorrido os últimos quilômetros sem ver um só carro. Na manhã seguinte, dia 22, se depararam com uma caminhonete forte capotada com quatro cadáveres no interior, dois deles de crianças pequenas. Havia duas caixas de bolachas em formas de bichos no carro e uma sacola grande de batatas fritas dormidas. As bolachas estavam em melhor estado. — Eles dividiram para cinco. — Não rosne para eles, Kojak. — Ademoestou Glenn. — Cachorro mau. — Onde ficaram suas boas maneiras? — E se você não tem boas maneiras, como é visível agora onde ficou seu seivo-fé? — Kojak tamborilou com seu rabo e olhou para as bolachas de um modo que provava inteiramente que não tinha mais seivo-fé nem boas maneiras. — Então fuce. Avance ou morra. — Disse Glenn e deu a última bolacha que lhe coubera, em forma de tigre. Kojak a devorou vorazmente e depois ficou farejando. Larry tinha poupado seu zoológico completo. Cerca de dez bichos, para comer de uma só vez. — Já repararam, disse ele, que bolachas de bichinhos têm um leve sabor de limão? Lembro disso desde que era garoto. Nunca mais pensei nisso de novo até agora. Ralph estava passando as duas últimas bolachas de mão em mão agora e engoliu uma. — É, você tem razão. — Há um travo de limão nessas bolachas. — Sabem, eu meio que gostaria que o velho Nick estivesse aqui. Eu não me importaria em dividir essas bolachas com mais um. Estou assentiu. Eles acabaram com as bolachas e prosseguiram a jornada. Naquela tarde, encontraram um caminhão de entregas dos supermercados Gritty Western, que aparentemente seguia para Green Rivers, estacionado caprichosamente sobre o canteiro central da estrada. O motorista sentado, impertigado e morto atrás do volante. O almoço deles foi uma lata de presuntada retirada da carroceria, mas nenhum tinha muito apetite. Glenn comentou que seu estômago havia encolhido. Estudisse que a presuntada cheirava mal para ele. Não que estivesse estragada, mas o odor era muito forte. Carnoso demais. Meio que ele revirava o estômago. Forçou-se a comer uma única fatia. Alf disse que em breve se contentaria com mais duas ou três caixas de bolacha de bichinhos. Todos riram. Até mesmo coja que comeu uma pequena poção antes de se afastar para farejar alguma coisa. Acamparam a leste de Green River aquela noite. E houve uma garoa de neve nas primeiras horas da manhã. Passavam um pouco do meio-dia de 20 de setembro, quando chegaram ao desmoronamento. O céu ficara encoberto o dia inteiro e fazia frio. Um frio suficiente para nevar. Pensou Estud. Os quatro pararam junto à borda. Coja que nos calcanhares de Glen. Olhando para baixo e até o outro lado. Em algum ponto ao norte dali, uma represa poderia ter cedido. Ou talvez tenha havido uma sucessão de fortes tempestades de verão. Fosse como fosse, ocorrer uma inundação repentina e violenta ao longo de São Rafael. Que já fazia alguns anos, não era mais que um leito seco. A inundação arrastaram um trecho da pavimentação da I-70. A cratera teria uns quinze metros de profundidade. As margens estavam ruindo. O solo era de cascalho miúdo e rocha sedimentar. Ao fundo corria um tristonho filete d'água. — Caramba! — exclamou Ralph. — Alguém devia chamar o departamento de estradas de rodagem de Utah para dar um jeito nisso. Larry apontou. — Vejam aqui — disse. — Olharam para aquele vazio. — Que começara agora a ficar pontilhado com estranhos pilares e monolitos esculpidos pelo vento. Cerca de cem metros abaixo do curso do São Rafael, avistaram um emaranhado de guardrios, cabos e grandes placas de asfalto. Uma daquelas placas apontava para o céu nublado como um dedo apocalíptico, ainda exibindo a faixa branca que demarcava as pistas de rodagem. Glenn olhava para baixo, para o solo erudite juntado de cascalho, as mãos enfiadas nos bolsos, uma expressão ausente e sonhadora no rosto. — Em voz baixa, Stu perguntou. — Acha que vai conseguir, Glenn? — Claro, acho que vou. — E como está a artrite? — Já esteve pior. Ele fuçou um sorriso. — E, para ser franco, já esteve melhor também. Não dispunham de corda para se ancorar em um ao outro. Stu desceu primeiro, movendo-se com cuidado. Não gostou da maneira como às vezes o solo deslizava sob seus pés, provocando pequenos desmoramentos de rocha e areia. Em dado momento, pensou que ia perder por completo o ponto de apoio para um pé, que terminaria deslizando todo o trajeto até o fundo daquele poço. A mão tatiante encontrou uma saliência de rocha sólida, da qual ficou pendente enquanto procurava chão mais sólido para os pés. Então, coja que passou despreocupadamente ao seu lado, lançando pequenos jatos de areia e jogando para baixo pequeninos punhados de solo. Um instante mais tarde, chegava ao fundo e ficava de cauda abanando, enquanto latia amistosamente para Stu, ainda em meio à descida. — Seu cão exibido de merda! — resmungou Stu, abrindo caminho cautelosamente para baixo. — O próximo sou eu! — gritou Glenn. — Ouvi o que disse sobre o meu cachorro. — Tome cuidado, careca. Bastante cuidado. A terra está realmente cedendo onde a gente pisa. Glenn começou a descer lentamente, movendo-se com grande deliberação de um ponto de apoio para o seguinte. Estu ficava tenso a cada vez que via a terra solta começar a deslizar debaixo das botas surradas de Glenn. Os cabelos deles voaçavam como finos fios de prata em torno de suas orelhas a leve brisa que soprava. Ocorreu-lhe que, quando conhecera Glenn, pintando um quadro medíocre ao lado da estrada em New Hampshire, os cabelos dele ainda eram praticamente escuros. Até o momento em que Glenn finalmente plantou os pés com firmeza no fundo lamacento da vala, Estu esteve certo de que ele iria cair e se quebrar ao meio. Estu suspirou com alívio e bateu-lhe no ombro. — Nem deu para suar a texana oriental? — disse Glenn e se inclinou para acariciar o pelo de Kojak. — Pois eu suei a beça — replicou Estu. Ralph chegou em seguida, movendo-se cuidadosamente de um apoio próximo, saltando os últimos três metros. — Rapaz — disse ele — essa merda não podia estar mais solta. Vai ser engraçado se não conseguirmos subir a outra escarpa e tivermos de caminhar uns oito quilômetros rio acima, a fim de encontrar uma rampa menor, não acham? — Seria bem mais engraçado se viesse outra inundação imprevista enquanto estivermos aqui embaixo — disse Estu. Larry desceu agilmente e sem percalços, juntando-se a eles menos de três minutos após iniciada descida. — Quem sobe primeiro? — perguntou ele. — Por que não você, já que é tão marrento? — disse Glenn. — Certo. Subir levou muito mais tempo. E por duas vezes o solo traiçoeiro deslizou sob Larry e ele quase caiu. Mas, por fim, alcançou o topo e acenou para os outros que estavam no fundo. — Quem é o próximo? — perguntou Ralph. — Eu — disse Glenn e caminhou até a outra margem. Estu pegou-lhe o braço. — Ouça — disse. Podemos caminhar corrente acima e encontrar uma ribanceira menos íngreme, como sugeriu Ralph. — E perdeu o resto do dia? — Quando eu era garoto, poderia ter feito isso em quarenta segundos e com uma pulsação a menos de setenta. — Você não é mais um garoto, Glenn. — Não. Mas acho que ainda me restou um pouco dele. Antes que Estu pudesse dizer mais alguma coisa, Glenn começara. Parou para descansar ao vencer a terça parte da subida e depois prosseguiu. Perto da metade do caminho, ele agarrou uma saliência de argila chistosa que se esfarelou entre seus dedos. E Estu teve certeza de que ele ia cair rolando até o fundo sobre suas juntas artríticas. — Ah, merda! — ofegou Ralph. Glenn agitou os braços e de algum modo recuperou o equilíbrio. Pendeu à direita e subiu mais três metros. Descansou e voltou a subir. Próximo ao topo, uma saliência rochosa em que estivera se apoiando soltou-se e ele teria caído se Leroy não estivesse ali. Ele agarrou o braço de Glenn e o puxou para cima. — Tudo bem por aqui! — gritou Glenn para baixo. Estu sorriu com alívio. — Como está sua pulsação, careca? — Mais de noventa, acho — admitiu Glenn. Ralph subiu a encosta como um imperturbável cabrito montês, checando cada ponto de apoio, trocando de mão e pés com grande deliberação. Quando chegou ao topo, Estu começou a subir. Exatamente no momento da queda, Estu estava pensando que a encosta era de fato mais fácil do que aquela pela qual tinha descido. Os apoios eram melhores, a inclinação um pouquinho mais abrupta. Porém, a superfície era uma mistura de solo gridoso e fragmentos de rocha que tinham sido amolecida pelo tempo úmido. Estu pressentiu que isso poderia ser uma armadilha e continuou cautelosamente. Seu peito estava acima da borda quando a saliência em que apoiava o pé esquerdo desapareceu de súbito. Ele começou a deslizar. Larry tentou agarrar sua mão, porém, dessa vez não teve êxito. Estu aferrou a borda apavimentada da estrada, mas ela escapou de suas mãos. Olhou estupidamente para ela por um momento enquanto a velocidade de sua queda aumentava. Ele largou-a, sentindo-se estupidamente parecido com o coiote do desenho do Papa Léguas. Tudo de que preciso, pensou, é alguém para buzinar enquanto eu me esborracho no fundo. Seu joelho atingiu alguma coisa e houve uma súbita pontada de dor. Ele se agarrou à superfície pegajosa da encosta, que agora passava por ele com alarmante rapidez, e continuou caindo sem nada reter nos dedos senão punhados de terra. Bateu numa saliência de cascalho que parecia uma grande ponta de flecha arrombuda e desgovernada, a respiração suspensa. Caiu livremente por uns três metros e aterrissou com a perna dobrada. Ouviu o estalo. A dor foi instantânea e gigantesca. Ele girou e conseguiu dar um salto de costas. Estava comendo terra agora. Seixos pontiagudos rabiscavam estries sangrentas em seu rosto e braços. Caiu de novo sobre a perna ferida e a ouviu estalar em outro lugar. Desta vez não gritou. Desta vez uivou. Deslizou os últimos quatro metros sobre o ventre, como um garoto num toboágua. Parou com as calças cheias de lodo e o coração batendo loucamente nos ouvidos. A perna estava um ferro em brasa e o casaco e a camisa embaixo dele se franziram até o queixo. Quebrada. Mas com que gravidade? Era muito grave ao que parecia. Duas fraturas pelo menos. Talvez mais. E a dor no joelho. Larry vinha descendo a encosta, movendo-se em pequenos saltos que eram quase uma zombaria ao que tinha acontecido com Stu. Larry se ajoelhou ao lado dele, fazendo a pergunta que Stu já fizera a si mesmo. Quão grave é, Stu? Stu se apoiou nos cotovelos e olhou para Larry. Seu rosto lívido pelo choque e manchado de terra castanha. Imagino que estarei andando de novo em cerca de três meses. Disse Stu e começou a sentir ânsia de vômito. Olhou para o céu nublado, dispôs os punhos e gritou para as alturas. Ah, merda! Ralph e Larry puseram uma tela na perna. Glenn arranjou um frasco do que chamava de minhas pílulas para artrite e deu uma para Stu. Este não sabia o que havia nas pílulas para artrite e Glenn se recusou a revelar. Mas a dor na perna se reduziu a um latejar distante. Ele se sentia muito calmo, até mesmo sereno. Ocorreu-lhe que todos eles estavam vivendo de tempo emprestado. Não porque estivessem a caminho para encontrar Flagg necessariamente, mas porque haviam sobrevivido a capitão viajante para começar. De qualquer modo, ele sabia o que tinha de ser feito. E providenciou para que fosse feito. Larry tinha acabado de falar. Todos olharam para Stu ansiosamente, para ver o que ele diria. E o que ele disse foi bastante simples. Não. Stu, disse Glenn gentilmente, você não compreende? Eu compreendo. Estou dizendo que não. Nada de voltar a Green River. Nada de cordas. Nada de carro. É contra as regras do jogo. Isso não é a porra de um jogo. Gritou Larry. Você vai morrer aqui. E vocês, quase com toda certeza, morrerão lá em Nevada. Agora sigam em frente. Ainda restam mais quatro horas de luz do dia. Não há necessidade de desperdiçá-las. Não vamos abandonar você, disse Larry. Lamento. Mas vão sim. Estou mandando. Não. Estou chefiando agora. Mãe Abigail disse que, caso lhe acontecesse alguma coisa, vocês deveriam prosseguir. Não. Não. Larry olhou para Glenn e Ralph em busca de apoio. Eles o fitaram de volta, perturbados. Coja que sentava-se nas proximidades, olhando para os quatro com o rabo caprichosamente enrolado em volta das patas. Me escute, Larry, disse Estou. Toda esta viagem é baseada na ideia de que a velha senhora sabia do que estava falando. Se você começar a contestar isso, vai por tudo a perder. É, Estou está certo, disse Ralph. Não. Não está certo, seu babaca. Retrucou Larry, imitando furiosamente o carregado sotaque de Oklahoma de Ralph. Não foi a vontade de Deus que fez Estou cair aqui. Não foi sequer uma obra do homem escuro. Foi apenas terra solta. Isso é tudo. Apenas terra solta. Não vou abandoná-lo, Estou. Não costumo deixar a gente para trás. Sim. Nós vamos abandoná-lo, disse Glenn baixinho. Larry olhou em torno incrédulo, como se houvesse sido traído. Pensava que fosse amigo dele. E sou. Mas isso não importa. Larry deu uma risada histérica e caminhou um pouco ao longo do córrego. Você está louco, sabe disso. Não, não estou. Fizemos um acordo. Nós nos reunimos em volta do leito de morte de mãe Abigail e tomamos essa decisão. É quase certo o que vai significar a nossa morte. E sabemos disso. Firmamos o acordo. Agora temos que levá-lo a cabo. Bem, eu também quero. Pelo amor de Deus. Não implica voltarmos a Green River. Podemos arranjar uma caminhonete. Colocá-lo na caçamba e prosseguir. Ficou acertado que temos de ir a pé, disse Ralph e apontou para Stu. E ele não pode andar. Certo. Certo. Ótimo. Ele tem uma perna quebrada. O que propõe que façamos? Sacrificá-lo como um cavalo? Larry. Começou Stu. Antes que ele pudesse continuar, Glenn agarrou Larry pela camisa e o puxou em sua direção. Quem você está tentando salvar? Sua voz era fria e firme. Stu ou a si mesmo. Larry o encarou, mexendo a boca sem falar. É muito simples, continuou Glenn. Não podemos ficar. E ele não pode ir. Eu me recuso a aceitar isso, suspirou Larry, o rosto mortalmente pálido. É um teste, disse Ralph subitamente. É disso que se trata. Um teste de sanidade talvez, resmungou Larry. Vamos votar, disse Stu do chão. Meu voto é para que prossigam. O meu também, afirmou Ralph. Stu, sinto muito. Mas se Deus está olhando por nós, talvez esteja também olhando por você. Não vou fazer isso, disse Larry. Não é em Stu que você está pensando. Acusou Glenn. Você está tentando salvar a própria pele. Mas desta vez, o certo é prosseguirmos, Larry. Temos de ir. Larry esfregou lentamente a boca com o dorso da mão. Vamos ficar esta noite, disse. Vamos debater o assunto. Não, disse Stu. Ralph assentiu. Um olhar foi trocado entre ele e Glenn. Depois, Glenn tirou do bolso o frasco de pílulas para artrite e o pôs na mão de Stu. Estas são a base de morfina, disse. Mais do que três ou quatro provavelmente será uma dosagem fatal. Seus olhos encontraram os de Stu. Está entendendo, Texano Oriental? Sim, entendi. Do que está falando? Gritou Larry. Que diabo está sugerindo? Você não sabe? Disse Ralph com tamanho desdém que, por um momento, Larry ficou em silêncio. Então, tudo disparou de novo diante dele, com a velocidade de um pesadelo de rostos estranhos, enquanto se anda de chicote queimado num parque de diversões. Pílulas, estimulantes, tranquilizantes, bolinhas. Rita. Virando-a no seu saco de dormir e vendo que estava morta e rígida. Com vômito esverdeado, rançoso saindo de sua boca. Não. Berrou ele e tentou arrebatar o frasco da mão de Stu. Ralph o agarrou pelos ombros. Larry se debateu. Solte-o, disse Stu. Quero falar com ele. Ralph ainda agarrava Larry, olhando para Stu com incerteza. Vamos, pode soltá-lo. Ralph soltou, mas parecia pronta a agarrá-lo de novo. Aproxime-se, Larry, disse Stu. Agache-se. Larry veio e se agachou junto a Stu. Olhou deploravelmente no rosto de Stu. Isso não está certo, cara. Quando alguém cai e quebra a perna, não se... Não se pode simplesmente ir embora e deixar a pessoa morrer. Não sabe disso? Ei, cara. Ele tocou o rosto de Stu. Por favor, pense. Stu tomou a mão de Larry e assegurou. Você acha que estou louco? Não. Não, mas... E acha que pessoas em seu juízo perfeito têm o direito de decidir por si mesmas o que querem fazer? Ah, cara, disse Larry e começou a chorar. Larry, você não tem culpa nenhuma nisso. Quero que prossiga. Se você escapar de Vegas, volte por este caminho. Talvez Deus mande um covo para me alimentar. Quem sabe? Li certa vez num almanac que um homem pode ficar setenta dias sem comer, caso tenha água. Vai ser inverno aqui antes disso. Você vai estar morto em três dias por exposição ao frio, mesmo que não use as pílulas. Isso não é da sua conta. A decisão é minha, Larry. Não me mande embora, Stu. Stu disse com firmeza. Estou mandando, Larry. Isso dói. Disse Larry e se levantou. O que Fran vai nos dizer? Quando ela descobri que abandonamos você aos ratos e abutres. Ela não vai dizer nada se vocês não chegarem lá e fizerem o jogo dele. Nem Lucy, nem Dick Ellis, nem Brad, ou quaisquer dos outros. Ok. Conformou-se Larry. Nós vamos. Mas só amanhã. Acamparemos aqui esta noite e talvez tenhamos um sonho. Alguma coisa. Nada de sonhos. Retrucou-es tu gentilmente. Nada de sinais. Isso não funciona assim. Vocês ficam uma noite e não acontece nada. E aí querem ficar outra noite e mais outra. Vocês têm que partir imediatamente. Larry se afastou deles, cabeça baixa e permaneceu de costas para os três. Muito bem. Disse por fim, em voz quase baixa demais para ser ouvida. Seguiremos nosso caminho. E que Deus tenha piedade de nossas almas. Ralph se aproximou de Estu e se ajoelhou. Podemos arranjar alguma coisa para você, Estu? Estu sorriu. Claro. Tudo que Gore e Vidal já escreveu. Aqueles livros sobre Lincoln e Aaron Bunn. E aqueles caras. Sempre quis ler os sacanas. Agora parece que vou ter tempo de sobra. Ralph deu um sorriso enviesado. Desculpe, Estu. Parece que dei uma mancada. Estu apertou-lhe o braço e Ralph se afastou. Glenn se aproximou. Também estava chorando. E quando se sentou junto a Estu, o choro recomeçou. Corta essa, bebê chorão. Eu vou ficar numa boa. Disse Estu. Larry está certo. Isso não é certo. Só se age assim como um cavalo. Você sabe que tem de ser feito. Acho que sim. Mas quem realmente sabe? Como está essa perna? Nenhuma dor. Exatamente agora. Ok. Você tem as pílulas. Glenn enxugou os olhos com o braço. Adeus, Texano Oriental. Foi danado de bom ter conhecido você. Estu virou a cabeça para o lado. Não diga adeus, Glenn. Dizer até logo dá mais sorte. Você talvez escorregue na metade daquela encosta para cair bem aqui. E aí poderemos passar o inverno jogando cartas. Não é um até logo. Disse Glenn. Sinto isso. Você não? E como ele sentia? Estu virou o rosto para encarar o amigo. É, sinto. Respondeu e depois sorriu de leve. Mas não receio nenhum mal, certo? Certo, disse Glenn. Sua voz baixou para um rouco sussurro. Puxe a tomada se for preciso, Stuart. Não vacile. Pode deixar. Adeus, então. Adeus, Glenn. Os três se reuniram no lado ocidental da encosta. E, após mais uma olhada por cima do ombro, Glenn começou a subir. Stuart acompanhou seu progresso com crescente apreensão. Ele se movia casualmente, quase descuidadamente. Até mesmo mal olhando onde pisava. O solo se esfarelou debaixo dele uma vez. Depois mais uma. Nas duas vezes, ele procurou negligentemente por um apoio. Só o encontrando por por acaso. Quando chegou ao topo, Stuart soltou a respiração, que estivera contendo, com um longo e áspero suspiro. Alfie foi o próximo. E, quando chegou ao topo, Stuart chamou Larry uma última vez. Olhou fixamente no rosto de Larry e refletiu que, de certa maneira, ele era notavelmente parecido com o do finado Harold Lauder. Mas, notavelmente ainda, tinha os olhos vigilantes um tanto cansados. Um rosto que só transparecia o absolutamente necessário. Você está na chefia agora, gritou Stuart. Pode segurar a barra? Não sei. Vou tentar. Você vai tomando as decisões. Vou? Parece que minha primeira vez está sobrecarregada. Agora seus olhos tinham transmitido uma emoção. Reprovação. É, porém esta é a única oportunidade. Escute, os homens dele vão capturar vocês. Imagino que sim. Nos capturar ou atirar em nós de emboscada como se fôssemos cães. Não. Acho que vão capturar vocês e levá-los até ele. Acontecerá nos próximos dias, acho. Quando chegarem a Vegas, fiquem de olhos abertos. Esperem. Acontecerá. O que, Stuart? O que acontecerá? Não sei. Acontecerá aquilo pelo qual fomos enviados. Fiquem preparados para saber quando chegar a hora. Voltaremos para pegá-lo, se pudermos. Você sabe disso. Claro. Tudo bem. Larry escalou a encosta rapidamente e juntou-se aos outros dois. Todos pararam e acenaram para baixo. Estu ergueu a mão e retribuiu. Eles partiram. E nunca mais voltariam a ver Estu, Redman. Então, eu tenho uma Switch. Então, eu tenho aqui. Vamos lá. É a sabedoria.